Em 90, excelente, precisava de dois gols. O Grêmio mostrou que é o melhor time do Brasil. Em 97, precisava calar o maraca. Não te vi, já grão! Em 2005, precisava de um milagre. Inacreditável! Uma imortalidade não nasce por acaso. Para, Grêmio! Para buscar essa virada! É domingo, a grande final da Copa do Brasil.